Fala galera, beleza? Estamos aqui com uns amigos Eu conheço só o da ZX10 Os outros carinha aí parece que já tem YouTube e tal Caralho, tudo moto filmadora Olha lá, tá vendo um cabacete ali, YouTube Tem até camisetinha Ibrae, não sei o que O outro não sei quem é não Acho que é Rudney da Hornet Mas ele tá desrede, caralho Vamos ver o que que rola Desse rolê aqui, eu ouvi dizer que ele dá uns grau aí Dá grau? Quero ver o grau Opa Escape chato da porra Que trem barulhento Por isso que eu gosto de original, cara Olha aí que barulho chato Vamos esquentar o pneuzinho aqui Onde eles vão? O caminhão Grauzinho de leve Ih caralho, a polícia ali E eu dando grau Tô de boa Tô de boa Toda a ver Toda a ver Toda a ver Tô de boa Cô de boa e Tô de boa Tô Tô porque Caralho, tá rodando esse fio até agora Bom, é isso aí galera, estamos dando um rolezinho aqui de boa Não sei onde a gente está, não faço ideia Esse aí acho que está atrás da Paulista ali Agora estamos aqui no Paquembu Não sei o que a gente vai fazer aqui, só estou seguindo Rolezinho sem destino, não sei para onde eles vão Estou seguindo só Mas é aí, os caras não estão filmando não Só estão com o GoPro ali, nada de filmar Marquete, Marquete De Lander Cara, esse escape é chato demais, não sei como esses caras aguentam Deus o livre Bom demais o escape original, pelo menos para mim Eu não aguento esses barulhos não, eu estou velho, estou velho para isso Estou velho, estou acabado De leve Que porra é essa aqui, hein Batman Chegando mais perto Olha, está bombeirada toda aqui E aí Já vai tomar enquadro assim, cara Eu não queria tomar enquadro Qual é que é o do rolê Olha, vou tirar uma fotinha aqui, né Vou tirar uma foto aí E aí E aí E aí E aí Vamos tirar fotinha Passei aqui no meio porque eu não queria que aparecesse a minha placa Se tal eu não filmei, mano, só liguei a câmera Oh, Zé Olha, está ligado aqui Vou desligar aqui, galera Então falou, até o próximo vídeo E aí E aí E aí